Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Felipe, sou idealizador da PF Concept. Bom, vim aqui falar com vocês, primeiro assim, pedir desculpa aí, que eu tô com uma garganta bem ruim, não tô conseguindo falar direito, tô bem rouco, mas eu queria bater um papo com vocês. Primeira coisa que a gente teve nesse desafio de 21 dias, durante esse período, a gente tá se propondo a pegar e trazer algo de conteúdo, algo que vai engrandecer todos vocês aí. E isso serve como um compromisso mesmo que eu tenho com vocês. Na primeira semana eu falei sobre você ter uma vida com propósito, tá? Passei alguns exercícios pra que você fizesse, você anotasse. É importante que você que ainda não anotou, que não começou a fazer, volta lá desde o início, tá? E começa a colocar em prática aquilo, colocar no papel aquilo que a gente pegou e falou. Nós fizemos três passo a passo e um fixação, beleza? O primeiro passo foi definir uma meta, depois você trazer isso pra sua realidade, tá? E o outro passo foi quais eram as opções que você tinha naquele momento, tá bom? E hoje eu vou passar mais um passo, tá? Na sexta-feira eu publiquei um vídeo, mas por algum motivo não subiu, mas hoje tá saindo vídeo de fixação e hoje eu tô passando pra vocês mais um vídeo, mais uma parte que é agir. Qual o momento que você vai começar a agir? Precisa colocar data, horário, como que você vai fazer pra você chegar no seu propósito de vida. Então vamos lá. Só pegando o exemplo que a gente tinha seguido. Ah, eu quero pegar e viajar o mundo. Eu quero ter minha vida viajando o mundo. Então pra você chegar no viajando, conhecer o mundo, você precisa o quê? Economizar, você precisa ter tempo, você precisa ter várias coisas. Dentro de tudo isso aí, quando que você vai começar a economizar? Ah, eu tô sem grana, eu vou começar a economizar a partir de amanhã. Eu vou levar a marmita, eu vou tomar café antes de sair de casa. Verifica quais os hábitos que você tem, que está corroendo a sua renda pra você pegar e fazer. Então é importante você já começar a pegar e ver isso daí e planejar como que vai ser a sua viagem. Já começar a procurar a partir de agora. Olha, se a sua próxima viagem é conhecer o Rio de Janeiro, que tal se você pegar e começar a procurar hotéis, referências, como que você pode pegar e fazer pra você conhecer a sua primeira cidade fora da onde você está morando. Então, bom galera, é isso, tá? Então, pra quem anotou aí, passo a passo, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre crenças, de que você pode chegar no seu resultado. Então, aguarde até amanhã. Eu separei o conteúdo pra que quando chegasse nesse vídeo de número 7, você esteja bem avançado com a Anantins Demais, tá bom? Mandar até mais e um abraço!